Sopra em mim Com seu frescor E quando vem Tem calmaria É uma brisa Que faz mudar E a paz me traz Quando vem com o cheiro seu É uma ventania Que vem Me levar Me balançar E me mostrar Que a vida é um vento E vai A qualquer lugar Vai além E voltar Pode tudo mudar Abre o céu Fecha o mar Vai chover Para clarear Vai rodar Vem nos carregar Pra amar Vai joar Iê, 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 iê Maria É uma brisa Vai derrongar Vai além Vai além E voltar Pode tudo mudar Abre o céu Fecha o mar Vai chover Para clarear Vai rodar Vem nos carregar Pra amar Vai joar Música Música